Ah, tá rolando? Oh, yeah, time is mine Ué, é, vamos lá Quem um dia irá dizer Que existe juiz ladrão Na Lava Jato contra a corrupção E quem irá dizer Que não há justiça não Dalanhol fechou os olhos E não quis acreditar Nas conversas que os caras vazaram Enquanto Moro Criou uma invasão de hackers Esquerdistas criminosos Como lhe ensinaram Dalanhol e Moro Um dia se encontraram Por querer e tramaram Muito mesmo Pra pegá-lo e prender Foi um carinha do MP Do Dalanhol que disse Isso é uma coisa legal A gente vai enriquecer Treta estranha Pra prender populista Pra mim tá legal Eu não aguento mais petista E o Moro que me disse Saber tudo e muito mais Do boyzinho que não podiam me lindrar E o Dalanhol Meio tonto Só pensava em sua causa Um crime tão perfeito Deus vai compensar Dalanhol e Moro Trocaram delegrão Trocaram delegrão Depois telefonaram E decidiram se encontrar O Dalanhol falou Que a prova contra o Lula Era fraca O Moro É Mesmo assim o condenar Começaram A praticar atrocidades Moro se fez de morto Dalanhol de cordeiro O Dalanhol é do rebanho E preferiu não comentar Juiz agristar Voz de maréco Dalanhol e Moro Eram muito parecidos Juiz por convicção E seu procurador da vez Um é um batimando A cia sionista E um maçom O outro ainda Um homem de juridiquês Moro gostava Da bandeira Dos estates Vandame dos laranjas Miliciano e do rambo E o Dalanhol gostava De novelizar Via nos telejornais Os vazamentos do grampo Moro sonhava Acordado com o Planalto Central Mentia pra depois Foi meter a mão E o Dalanhol Tava firme no esquema Desmontar cinema Articultura e educação E por serem Todos semelhantes Cheios de vaidade Só queriam aparecer E os dois Conspiravam todo dia Impunidade crescia Como não podia ser Dalanhol e Moro Fizeram falsificações Covardias Na farsa Lava jato E foram viajar E foram viajar O Moro explicava O Fakim é nosso Junto em Fux E com o Supremo E o Supremo E foram viajar O Brasil E a nossa imagem Tem saudades do verão Só que vão ter que tirar férias Na colônia penal Onde a fundação do Dalanhol Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que existe juiz ladrão Na lava jato contra a corrupção E quem irá dizer Que não há justiça não Plágio De entreguismo americano É foda Ai 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 ai